Gente, eu pulo a surpresinha. Olha o bochitinho. O que que é? É a caminetinha. Põe aí, põe aqui. Antes de eu ver a LOL, eu vou procurar ali pra tentar adivinhar com a LOL. Minha mãe falou o que? Pra apertar, né? Aperta. Aperta no meinho. Sem fazer força. Não, no outro meio, onde tem a linha. Aí, aí. Aí, aperta. Boa, mãe. Essa não voou. É a saída? É um shortinhos. Deixa eu colocar a roupinha aqui, né? É, um short não combina muito, mas sempre vai. Eita. Nossa, já abriu. Tem uns sapatinhos lindos. Ah, é pra mudar o look. Verdade? Acho que tem dois looks. É. O look preto e o look rosa, que são as bolinhas pretas e as bolinhas rosas. Consegui. Consegui. Essa de qual? Eu acho que é desse. Eu acho que pode usar como quiser. Eu também acho. Consegui. É maior? É. É. Ah, entendi. Esse é maior e esse é roupinha. Pode ser. Boa. Ó. Maior roupinha, maior roupinha. Gravamos jeito, então. Qual é a nossa? Já abriu todas as bolinhas? Aham. Sério? Claro. Ó. Não tem nenhuma bolinha no chão, não? Não. Ó, deixa eu tentar ver. Tá soltas. Tchau. 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 Tchau.